Abertura Seus venceram daquele que o dia E teve que dói E que veio morir Segundo o que há estado escrito Nasceu sobeiro, morreu por nós Seu sangue na cruz, meu amor Nasceu, sofreu Os homens e seus espelhos mágicos Sobre um filho vestido em dor Não conhecem a cruz vazia Pois ressuscitou E tem um toque de filha O filho do amor Nasceu sobeiro, morreu por nós Seu sangue na cruz, meu amor Nasceu sobeiro, morreu por nós Seu sangue na cruz, meu amor Na cruz vendeu, na cruz venceu E sua vida nos deu Pra que a vida estivesse em paz Seu sangue na cruz, morreu por nós Nasceu sobeiro, morreu por nós Seu sangue na cruz, meu amor Nasceu sobeiro, morreu por nós Nasceu sobeiro, morreu por nós Seu sangue na cruz, meu amor Na cruz venceu na cruz, meu amor Na cruz venceu e sua vida nos deu Pra que a vida estivesse em nós Aleluia! A cruz venceu e sua vida nos deu A cruz venceu e sua vida nos deu